Aí, eu descei Caralho, não precisa calar a xuxa 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 Não, não vou casar, vou botar uma xuxa Por isso que eu bebo, cara, eu capir que tu beba Não vou dar certo pra como? Ah, linha, pô, não caralho Não dá nem pra enxergar a linha Caralho Fala, carequinha Opa E aí, dá combate aqui ou é todo mundo do lado do outro? E botar a xuxa E botar a xuxa